um ponto turístico da cidade ó mirante madeira daqui é possível ver todo o rio madeira agora são dez da manhã o pôr do sol daqui é belíssimo o sol se põe pra lá então tu consegue ver toda toda o descer do sol todo o pôr do sol a imagem belíssima e próximo do mirante tem um resto tem restaurantes aqui ó tem um restaurante que é possível você tomar sua cervejinha fazer sua refeição com visão para o rio madeira aqui abre principalmente à tarde e onde tem um palco que vem em artistas e fazem apresentações rock sertanejo de autorização dos donos aqui a poder entrar no restaurante agora dez horas está fechado ainda mas veja a estrutura e vejam como deve ser legal fazer uma refeição aqui você vem aqui senta tomar uma cervejinha refresca do calor e ver essa paisagem muito legal o mirante madeira um gastrobar localizado em porto velho possui grande variedade de pratos tropicais e está localizado à margem de um dos maiores pontos turísticos da cidade o rio madeira ambiente agradável e com a vista espetacular para o pôr do sol é um o